Então galera, encerrando a cobertura do show de onda do Malusiana, Vila Coqueiro, Feira de Santana Bahia com chave de ouro. Galera, 36 minutos de vídeo, hein? Show completinho do início, galera, sem interrupção. Mas antes, se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo e saiu de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito com vídeo novo todo dia. Então galera, se prepara aí, hein? Organiza as coisas porque vai ser 36 minutos de show. O início sensacional. Preparado? Então se bora pro vídeo. Fui! Amor, 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 meu amor, eu amo você. Não, amor, eu amo você. Tudo bem com vocês? Espero que vocês preparem a dose Eu vim fazer uma viagem no túnel do tempo Começando, lembrando os grandes sucessos As mais bonitas da banda Calcinha Preta Vamos nessa, simbora! Vamos, Piana! Vamos, Piana! Amor, eu sempre estive sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me pusei até me conhecer E agora você me escolhe Vamos deixá-los sozinhos Vamos deixá-los sozinhos Amor, eu sempre estive sozinha Eu sempre estive sozinha E eu sempre estive sozinha E eu sempre estive sozinha Eu nunca me pusei até me conhecer Amor, eu sempre estive sozinha 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 a tratar bem uns aos outros, a amar o próximo. Eu posso falar com toda a propriedade que eu conheci, que vim com essa pessoa e aprendi muito com ela. A gente fez uma promessa lá naquele hospital em Aracaju, que ela saindo viva ou não, a gente cantaria essa música em todos os shows das nossas vidas. Até o dia que eu parar, o dia que eu parar, eu irei parar de cantar nos palcos, mas sempre irei cantar quando eu estiver descansando em uma praia, tomando água de coco e lembrando dessa pessoa incrível. E a única coisa que nos deixa assim como nos tranquilizar com a certeza de que todos nós queremos nos ver em outro plano. É só deixar de pé. Então pra vocês, Paulinha. Não há quem te há me dado, nem pôr em seus prontos, hoje eu venho de novo, você me falou, agora soube que você já se transformou. O que? Que foi na свою, que foi na ambição Que foi no cheiro do sol Eu sei que vai todos Que foi agora mesmo Eu sei que vai fazer Para o sol Paulinha, me diz o que eu faço Paulinha, te amo, amor Paulinha, me diz o que eu faço Paulinha, o que eu te faço Paulinha, me diz o que eu 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 faço Paulinha, te amo 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 Paulinha, me diz o que eu faço Paulinha, te amo 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 Amor, Amor Amor Sem delícias, sem você, seu namorado Volta, tu tá sempre o meu lado Quem sou eu? Até me ouve apaixonado E me perdoou E me conheceu, e me errou Só meu Volta, tu tá sempre o meu lado Quem sou eu? Até me ouve apaixonado E me perdoou E me conheceu, e me errou Só meu E o erro foi só meu O erro foi só meu E o erro foi só meu Consumir que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo a gente esquecer Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Tá faltando alguma coisa O meu apóstolo Porque a outra coisa com você Não me deixo do meu coração A estrela do dor Eu me deixo nessa solidão Você não sabe o que você tem É para mim Volta, volta Se for, se for preciso Eu amo o mundo Então calma Chega, rola na cama Não quero mais o travesseiro É meu mundo nunca Volta Não quero mais o travesseiro É meu mundo nunca Chega, rola na cama Não quero mais o travesseiro É meu mundo nunca Não quero mais o travesseiro É meu mundo nunca Não quero mais o travesseiro É meu mundo nunca Eu me deixo do meu mundo Fila moçada, é só afinar, afinar Marcos Fiana Eu achei um momento E me deu pra sua voz E nunca deixa o frio Eu tô na vontade de mim Se você for em troca, sem dizer pelo menos adeus E nunca deixa o frio do coração O coração é acostumado com você Eu tô na vontade de mim Eu tô na vontade de mim Se você for em troca, sem dizer pelo menos adeus Eu achei um momento E me deu pra sua voz E nunca deixa o frio do coração E nunca deixa o frio do coração E nunca deixa o frio do coração Sem dizer pelo menos adeus Ah, meu irmão E não vem pra sua voz E nunca deixa o frio do coração Eu entrevistando meu coração Não é mais seu Que me deu tanto amor Que nunca deixou o tempo na conta de mim Quando eu aceito o tempo Que me deu tanto amor Que nunca deixou o tempo na conta de mim Que nunca deixou o tempo na conta de mim Que nunca deixou o tempo na conta de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brinca comigo, me dá um sorriso E a vida se sofrer, eu não me explica não Pra que de quase tudo Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu sei que ele parado, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu me tiro e deixo meu coração, mas já não me quero Só não me deu, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu quero ver você sofrer, so davidade de dentro Eu vou fazer você chora, se humilhar, se jamais nhi em ca Eu vou furar por você sofrer, so davidade de dentro Eu vou fazer você chorar, se humilhar, se jamais nhi em ca Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê No seu brilho comum, vocês já me chamaram so ciao na vida Porque quando eu没事 o menos Não deixe o cartão, não deixe o cartão E aqui de baixo tudo, não deixe o cartão Vem para, não vem, eu posso te abravar na mão Se eu só quero parar, a boca de rupir E eu entendo, eu deixo o coração Aí já não me deram, eu não vou me derrubir Atenção, eu vou agulhar isso aqui Vai! Eu vou ver você também Só pra deixar de ser, não me encher Eu vou falar que você chora, se humilhar Que a mulher tá de ser Eu quero que eu vou ler você Eu vou falar que você chora, se humilhar Que a mulher tá de ser Porque você não vale nada, a boca só de você Você não vale nada, a boca só de você Eu vou tudo que eu queria, eu vou fazer Porque você não vale nada, a boca só de você Você não vale nada, a boca só de você Eu nunca queria, ela sabe por quê Tudo que eu queria, ela sabe por quê Viva! Eu não vale nada, a boca só de você Só quem tá bebendo levanta a dose aí! Ô povo pra beber, meu amigo! Cê é doido! O povo de filha bebe demais! A outra liga levantou uma garrafa! Cê é doido! Vamos lá! A gente não bebe de barra não! Não me ama, me ama pra qualquer coisa! Nós falo de ser meu irmão! Corazão! Me contarei a carimbo! Eu só eu o que faço, que eu faço até me matar! Com o bem agora me encerrando agora as coisas! Com o bem hoje no momento! Cê é doido! Com o bem hoje no momento! Mas tu me prestou pra levantar o seu amor Eu daste um mundo por você Foi um anúncio, uma bebê E o meu coração pra todo mundo vem Não existe nem jamais E um dançante no jornal Você se lembra de mim Para te perder Eu daste um mundo por você Foi um anúncio, uma bebê E o meu coração pra todo mundo vem Não existe nem jamais E um dançante no jornal E um dançante no jornal Você se lembra de mim Eu daste um mundo por você Você que é linda, maravilhosa Marlos, aqui a gente toma seleta Só serve se for de seleta Maradão Entretenimentos O meu amigo Jaro, mas acaba bom Vamos lá, subiu A fita segue de seleta Ela fala que eu não presto Eu fui na vida com o barilho Ela fala que eu não presto Eu fui na vida com o barilho Só que hoje eu tava em paz e ela disse que eu não tava Porra nenhuma tu tava na recuada 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 Eu fui na sua casa Nunca nem você Porra nenhuma, tu tava na recuada Ela fala que eu não presto, eu gosto daqui O que na vida não faria, eu não vou virar Ela fala que eu não presto, o que na vida não faria Só que hoje eu tava em casa, que ela disse eu não vou Porra nenhuma, tu tava na recuada Porra nenhuma, tu tava na recuada Na sua casa, me cabeçou Porra nenhuma, tu tava na recuada Porra nenhuma, tu tava na recuada Não 주�ou pra tua cara, eu não sei se diz Aí o melhor, tu tava na recuada Apenas querem o meu velho Apenas querem o meu velho O que é em casa? 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 Eu sou pequeno, hein? Show-me 10? Top 10! Tá me lá, que eu vou lá, que eu vou lá, que eu vou lá, que eu vou lá.